Olá, Cucistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ariadne Maria Gonzaga. Trabalharemos a disciplina Didática 1. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum de tira dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum tira dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente àquela aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático. Vamos começar? Aula 2. A relação pedagógica na sala de aula. O professor mediador. Vejamos então. É muito importante vocês se atentarem ao que nós vamos discutir agora, essa mediação entre o professor e o aluno. Ele sendo o mediador nessa história do processo ensino e aprendizagem. Encontramos um esquema que expressa as relações que constituem o ensino segundo o autor. Autor este, Sam Ongue, de 2001, bem recente. Então, segundo esse autor, o ensinar é essencialmente trabalhar para estabelecer uma relação de um tipo particular. Ou seja, a relação pedagógica. Uma relação que guia uma pessoa na aquisição de novas capacidades. De acordo com o Sam Ongue, a relação didática, ela expressa uma relação que se estabelece entre o professor e a matéria a ser ensinada. Objetivamente, sabemos que quando um professor precisa ensinar determinados conhecimentos, ele adquire nova compreensão de sua disciplina, reestruturando o conteúdo com finalidades didáticas. Já a relação de estudo coloca o aluno diante dos conhecimentos a aprender, pois ele é quem deve apropriar-se dos conteúdos. Sendo o ensino uma interação cognitiva entre professor e aluno, a relação de mediação assegura a qualidade do encaminhamento do aluno em sua busca do saber, ao longo da interação que se estabelece entre o professor e o aluno. Encontra-se também nessa transição aí dessa mediação entre professor e aluno, encontra-se as atividades que visam os processos intelectuais de pensamento e raciocínio. Ou seja, quando Sam Ongue fala desses processos intelectuais de pensamento e de raciocínio, é onde nós entramos com o nosso trabalho de mediação que provém da didática. Na aula 1, vocês puderam perceber como que a importância de usarmos dessa didática na nossa docência diária. Ou seja, nos nossos planejamentos, nas nossas avaliações, nas nossas atuações dentro da sala de aula. Então vejamos, se o autor nos traz importantes contribuições para a compreensão das atividades do professor em duas categorias, na relação de mediação, operações lógicas, que visam a ativação dos processos mentais dos alunos e as operações estratégicas que visam influenciar o andamento da aprendizagem do aluno, guiado pelas atividades intelectuais. Certo? Que nós já falamos lá em cima. Deste modo, o professor, na relação de mediação com o aprendiz, que são as operações lógicas, ele expõe, define, explica, compara, associa, justifica e demais. Também questiona, verifica, encoraja, avalia, motiva e etc. Essas são as operações estratégicas. Vejamos aqui. As operações lógicas, vamos repensar sobre as operações lógicas. Ela expõe, ela define, ela explica, compara, associa, justifica e etc. E as operações estratégicas é aquela que encoraja, que avalia, que motiva e que verifica. Então podemos perceber, frente ao exposto, que ao desempenhar o papel de mediador, o trabalho do professor se desenvolve através de outras múltiplas relações, onde se situam os alunos, os instrumentos necessários para opersonalizar o trabalho pedagógico de sala de aula. Operacionalizar, viu gente? O papel do professor na sala de aula. Este papel do professor na relação direta com seus alunos e com conhecimento no espaço de sala de aula tem sido objeto de discussão presente no meio acadêmico. Importa-nos aqui a abordagem da mediação voltada para a ação didática na sala de aula, que pelos seus elementos construtivos faz parte de uma rede que se lança e que guarda as relações com a totalidade social. Veja que Mateu afirma sobre o significado de mediar na esfera educativa. Então mediar não significa tão somente efetuar uma passagem, mas intervir em outro polo, transformando. A mediação na esfera educativa guarda o sentido de intervenção sob inúmeras formas, desde as modalidades mais amplas, como a mediação sociopolítica, que pratica a escola, que é o fenômeno educativo, né? Face aos alunos que se formam, as modalidades que se inserem no âmbito da prática pedagógica, onde se posiciona primordialmente o professor como mediador. Em Maceto 2000, vocês veem que todas as pesquisas referentes à didática, elas são bem modernas, porque a didática, ela nos acompanha, né? Ela vem para nos trazer o que há no momento, né? Por exemplo, a educação do século XXI. Essa educação do século XXI, ela foi transformadora, ela é transformadora. Nós temos lá a didática magna, que é nosso ponto de referência. Porém, esta didática que vocês estão vendo, nós estamos citando autores aqui de 2001, de 2000, então nós estamos passando uma visão que seja a visão da educação do século XXI. Na concepção de Maceto, então, a relação com a própria etimologia do termo mediação, como vimos anteriormente, medir é aproximar as partes, é servir como intermédio. Ao indicar o papel do professor na disposição de atuar como ponte, entendemos que ele estará aproximando o aluno do conhecimento, ou seja, atuando como intermediário, enfim, colaborando no processo de consolidação das aprendizagens do aluno. A mediação, ela está presente quando o professor faz perguntas das devoluções aos alunos sobre suas colocações e produções. Problematiza o conteúdo com o objetivo de colocar o pensamento do aluno em movimento. Estimula os alunos a dialogarem entre si sobre as suas atividades. Cordeiro, em 2007, ao discutir também o tema, ele examina a relação pedagógica sob três amplas dimensões, a linguística, a pessoal e a cognitiva. O que seria a linguística? A linguística seria a relação pedagógica que se estabelece em grande parte através do discurso, diálogo ou linguagem, nas práticas desenvolvidas em sala de aula. E o pessoal? O pessoal indica que as relações entre professor e aluno são marcadas pela assimetria, considerando que existe a interferência da noção de autoridade. E é necessário admitir que se trata de relações que são definidas com finalidades relacionadas a objetivos externos, sejam eles o conhecimento, ensino e a aprendizagem. E a cognitiva? A cognitiva, ela ratifica a ideia de que o processo de ensino e aprendizagem tem como referência a relação triádica estabelecida entre o professor, o aluno e o conhecimento. concepções do processo didático segundo Líbano. Muita gente fala libânio, mas é Líbano, viu gente? A didática, ela cuida dos objetivos, condições e modos de realização do processo de ensino. Em que consiste este processo de ensino e aprendizagem? O princípio básico que define este processo é o seguinte, o núcleo da atividade docente é a relação ativa do aluno com a matéria de estudo, sobre a direção do professor. O processo de ensino, ele consiste em uma combinação adequada entre o papel de direção do professor e a atividade independente, autônoma e criativa do aluno. O papel do professor, portanto, é o de planejar, selecionar e organizar os conteúdos, programar as tarefas, criar condições de estudo dentro da própria classe, incentivando os alunos, ou seja, o professor dirige as atividades de aprendizagem dos alunos, a fim de que estes se tornem sujeitos ativos da própria aprendizagem. Não há ensino verdadeiro se os alunos não desenvolverem as suas capacidades e as suas habilidades mentais, se não assimilam pessoal e ativamente os conhecimentos, ou se não dão conta de aplicá-los, ou seja, nos exercícios e verificações feitos em classe, seja na prática da vida. Podemos dizer, então, que o processo didático é o conjunto de atividades do professor e dos alunos sobre a direção deste professor, visando a assimilação ativa pelos alunos dos conhecimentos, habilidades, hábitos, atitudes, desenvolvendo as suas capacidades e habilidades intelectuais. Nesta concepção dada agora por Líbano em 2007, essa concepção de didática, nela os conteúdos escolares e o desenvolvimento mental, eles se relacionam de forma recíproca, pois o processo intelectual dos alunos é o desenvolvimento das suas capacidades mentais. se verificam no decorrer da assimilação ativa dos conteúdos. Vamos falar um pouquinho do ensino individual, mútuo e simultâneo, métodos de ensino na didática escolar. A princípio, vamos tratar a respeito de diferentes métodos de ensino, enquanto possibilidades de organizar a sala de aula para a aprendizagem dos alunos, mais do que expressar em formas diversas de organizar o ensino, estes métodos, eles expressam também relações diferenciadas entre professores e alunos. Ao referenciar essa temática, Araújo, ele nos diz, ele nos convida a pensar sobre as modalidades do ensino, como essas modalidades possuem uma história, sendo necessário compreender a sua repercussão na prática escolar. Então, vamos lá, o ensino individual, o objetivo era atender a educação intelectual e moral da criança ou do adolescente, de uma família, ou o que implica uma relação intersubjetiva entre perceptor e o aluno. Em sua obra, há umas informações de um perceptor, prestem atenção, publicadas em 1924, do Herbate, que relata a sua experiência com os filhos de uma família aristocrata. Vejamos, traduzindo significamente tais relações intersubjetivas que nós estamos falando, de caráter moral e intelectual. Destacamos aqui uma citação da referida obra, prestem bem atenção. Estou seguro de que, se me fosse possível dedicar-lhe bastante tempo, não necessitaria a de molestá-lo nunca, porém, isso não é possível. E hei de estimulá-lo para que estude somente o que ele necessita. Era a concepção em 1776 até 1841. Era intelectualista e individualista, marcas presentes no método tradicional de ensino, que vocês já viram. Segundo ele, o professor deveria ser um atento indagador da individualidade dos estudantes, para poder efetivamente guiá-los e educá-los. Registra-se também que o ensino individual, ele não se realizou somente pelos perceptores, mas também nas zonas rurais. Onde são mais atingidas, nós sabemos, né? situadas em contextos europeus, que nós estamos dizendo, mas aqui não é diferente, não. Que tinha o privilégio de dispor de uma escola autônoma em alguns aspectos e caracterizadas pelo método de ensino individual. O professor chama sucessivamente para perto de si cada aluno, vejam bem a metodologia, e lhe dá atenção por alguns minutos. O ensino individualizado, ele recebeu inúmeras críticas por demandar muito tempo e ser moroso, não apresentar resultados. Ser moroso em qual sentido? No sentido da aprendizagem. E sem resultado nenhum. Resultado esse, né? Desejado no que concerne ao atendimento ao maior número de alunos. Vamos ver o ensino simultâneo. Vamos fazendo aí os paralelos, tá, gente? O ensino simultâneo, ele é definido como a situação clássica em que o professor se dirige a um conjunto de alunos numa turma. Essa modalidade, ela vigora na educação escolar ocidental, desde os meados do século XIX até os dias atuais, segundo Araújo, 2006. No que respeita a relação professor e alunos? Estes se reúnem sobre a orientação daquele que para o conhecimento seja transmitido simultaneamente a um grupo, conforme a concepção tradicional. A ação de caráter coletivo, reunindo as interações de um grupo de mais ou menos 40 alunos. Como é comum até hoje, nós vemos essa prática dentro das nossas salas de aulas. Segundo Notch, já em 1987, apresenta os aspectos sociais das situações didáticas presentes no ensino simultâneo. Segundo o autor, sob a forma expositiva, o ensino simultâneo e diferenciado, pois o professor dirige ao auditório no seu conjunto, mas não tem que estabelecer nenhuma relação com os indivíduos, fornecendo a todos, simultaneamente, as mesmas informações. A comunicação em sentido único de professor para aluno é a comunicação no interior do grupo. E essa comunicação, ela é proibida. A alternância da exposição, interrogação, permite solicitar a atividade intelectual neste modelo. O professor expõe, ou então dirige-se a um ou a outro aluno para apresentar qualquer coisa que seja, para interrogar ou para solicitar uma atividade. Quando se quer interrogar, diz o autor, parece vantajoso apresentar, primeiramente, a questão ao conjunto sem designar ninguém, pois assim cada um sente-se envolvido. Reflete e prepara uma resposta num segundo momento para interpelar-se um ou outro aluno. Multiplica-se esse tipo de intervenção para fazer participar um número de alunos tão elevado quanto possível. As desvantagens do ensino simultâneo apontam para o fato de que não possibilita o professor ocupar-se de cada aluno. E aqueles que apresentam certas dificuldades ficam em desvantagens na realidade. Quando se solicita a participação dos alunos através das perguntas via de regra, os mais rápidos, os melhores, eles rebocam os menos bons, com toda certeza. As respostas tendem a ser dadas pelos alunos que já compreenderam e não refletem bem as dificuldades encontradas pelos outros alunos. Tanto os que ainda não têm respostas para dar, como os que abastecem para passarem despercebidos, né? Assim, a homogeneidade, ela pode ser ilusória. E, digamos, gente, não existe nenhuma sala homogênea. Nós sabemos que toda e qualquer sala de aula, ela é heterogênea, porque nós todos somos diferentes, né? Nós temos as nossas diferenças. Então, querer trabalhar a homogeneidade, ela é ilusória realmente. Nós temos que pisar dentro de uma sala de aula, sabendo que ali nós vamos estar lidando com a heterogeneidade, com as diferenças, e vamos saber lidar com essas diferenças, sejam de qual ordem que elas venham para a gente. Ensino mútuo, vamos lá agora para o ensino mútuo, ou monitorial. Foi introduzido por educadores europeus, né? Não poderia ser diferente. Nós temos uma didática, que nós fizemos uma adaptação dela aqui para a gente no Brasil, mas ela vem da Europa, com as metodologias para o público-alvo da Europa. Mas tivemos a sorte de ter os nossos autores aqui para fazer essa adaptação. Segundo Joseph Lancaster, o conhecimento como ensino lancasteriano, o princípio fundamental desse método está na reprocidade do ensino entre o aluno, isto é, o mais capaz, aquele que é o monitor, servindo de professor para aquele que é o menos capaz. E assim, o ensino poderia avançar com um número grande de alunos, através do método monitorial. Divide-se de responsabilidades entre o professor e os alunos monitores. O monitor, ele coordena o trabalho de aprendizagem por setores, no único salão, até 100 mesas, com gráficos e cartazes nas paredes. Os alunos são misturados em relação à idade e o adiantamento dos estudos. São os grupos já heterogêneos. E assim, com um só professor, dá conta desse grande número de alunos, sendo que ele está sendo ajudado com o trabalho desses monitores. daí ser conhecido como método monitorial. A nomenclatura já está dizendo, não é, gente? Uma das deficiências dessa modalidade, ela é apresentada por Notch em 1987, ao dizer que quem ensina, no caso os monitores, ele não domina suficientemente o que ele ensina para poder adaptar a diversidade de reação dos alunos que estão sendo ensinados. E proceder a essas alterações e transposições que possam existir. Além disso, falta a formação e a experiência pedagógica tão importante para nós, o que nós estamos fazendo aqui agora. nas palavras do autor, mais do que institucionalizar as práticas que temos, estado a examinar monitores, parece preferível preservar no ensino mútuo a espontaneidade do que caracteriza nessa entreajuda, essa entreajuda informal e no apoio mútuo existente entre os membros do grupo, esses monitores, que nós denominamos. Citação que expressa o processo de adesão ao ensino mútuo no Brasil. Vamos lá. A questão do espaço para abrir a escola pública primária começou a aparecer, especialmente, a partir da segunda década do século XIX. Em algumas cidades da então colônia e, posteriormente, a independência em várias províncias do Império, quando intelectuais e políticos puseram em circulação o debate em torno da necessidade de se adotar o novo método de ensino nas escolas brasileiras. E o método mútuo, Bastos e Farias, eles afirmam que as maneiras como estava organizada a escola, o professor ensinando cada aluno individualmente, mesmo quando sua classe era formada por vários alunos, que foi o método individual que nós vimos lá em cima. Impedia que a instrução pudesse ser generalizada para um grande número de indivíduos, tornando a escola dispendiosa e pouco eficiente. a propaganda em torno da superioridade do método mútuo, muito intensiva nas primeiras décadas do século XIX, levando, inclusive, o imperador Dom Pedro I, inicialmente, a incentivar a sua utilização e, em 1827, a determinar a obrigatoriedade de sua adoção em todas as escolas públicas de primeiras letras do Império. O afastamento do governo central no Império dá, então, a iniciativa de difusão da escola elementar pública os custos relativamente altos da manutenção desse ensino mútuo, gastos com quadros murais, sólidos para geometria, bancos e mesas para todos os alunos, ponteiros e estrados para os monitores, talvez tenha sido algumas das razões do seu declínio já nos anos de 1840 e de sua progressiva associação com o ensino simultâneo, o método misto ou substituição pelo ensino individual. Bem, Bowe, ele inaugurou o modelo do ensino mútuo criando classes para os pobres nas quais os maiores e mais adiantados ensinavam aos menores e mais atrasados, apresentando tal modelo como econômico e eficaz para ensinar. Lancaster retornou o modelo de Bowe e abriu uma escola em Londres, chegando a ter 700 alunos. A escola mútua, ela teve o mérito de mostrar que os ritmos de aquisição e as diversas atitudes exigem agrupamentos variados, diferentes e temporários. A relação entre professor e alunos, ela é hierarquizada, partindo somente do professor ou do monitor, geral para os monitores e para os alunos, e não no sentido contrário, vice-versa, né? Constitui-se assim no meio de ação, não no meio de trocas. Na prática, ainda segundo o Lessage, esse método trouxe a utilização de diferentes instrumentos, com uma ardósia constante nos quadros de ensino. O mobiliário também merecia atenção especial. O estrado era colocado na elevação de 65 centímetros em média, 0,65, né, gente, em média, para subir até a mesa do professor. Havia vários degraus. Olha como estava essa história, gente, olha como era essa história, né, nos nossos primórdios. Outro aspecto importante diz respeito aos agrupamentos dos alunos, conforme postulam Ball e Lancaster. A escola, ela é dividida em classes diferentes, de acordo com as disciplinas e o nível de conhecimento dos alunos. Vale dizer que a idade não tem nenhuma interferência. Os agrupamentos de alunos flexíveis, móveis, diferenciados, resultam da natureza das matérias de estudo e das atividades em cada disciplina. Bem, vejamos, a gestão da sala de aula e a organização desse seu espaço. Muito do que vivemos e praticamos hoje nas salas de aula sofreu influência das diferentes formas de organização do ensino ao longo da história. Modalidades didáticas foram desenvolvidas e percebemos na atualidade, né, no século 21, o que eu tinha falado pra vocês no começo da nossa exposição, a presença de práticas que repercutem o que se foi institucionalizado há muitos anos, segundo Araújo 2008. Estabelece que a aula ela é feita de prévias, atenção gente, ela é feita de prévias e planejadas escolhas de caminhos que são diversos do ponto de vista dos métodos e técnicas de ensino, construindo-se uma operacionalização por percalços que implicam correções de rota na ordem didática, bem como mudanças de rumo. Está sujeita a imprevistos que não foram cogitados, mas não podem constituir-se exclusivamente por improvisações. Foi o que nós falamos na nossa primeira aula, a importância de se ter um planejamento em mão ao entrar dentro de uma sala de aula. Como percebemos, mesmo sendo planejada antecipadamente, é replanejada também, feita e refeita com os alunos, segundo Fernandes, em 2008, já bem atualizado. sempre o movimento com recursos, contradições e seus recomeços. Enquanto o professor dirige o processo didático, também ele compartilha com seus educandos a responsabilidade de uma boa aula, negociando coletivamente, estabelecendo critérios definidos para as atividades e avaliações previstas. Quando nos propomos a pensar sobre a função que o professor desempenha, o trabalho que se realiza na escola, certamente buscamos na memória as imagens dos professores que fizeram parte da nossa vida escolar. Também surgem ideias relativas ao professor que idealizamos ser. Tendo o conhecimento do papel do professor como gestor e planejador, prevalece a ideia de que em seu trabalho ele assume a posição de coordenador, problematizador e cria espaço de diálogo. Mas você pode estar se perguntando o que é para o professor gerir a sala de aula? Para responder é necessário definir inicialmente o que é gestão. Então, gestão segundo Amaral é um estudo que nós fazemos desculpa Cris. Para responder é necessário definir inicialmente o que é gestão. Segundo Amaral 2005 em um estudo sobre a gestão da sala de aula ele fala que o manejo de classe com uma nova roupagem será isso? Aponta o entendimento do termo embora encontremos o dicionário que a gestão ela é um ato ou efeito de gerir administrar gerenciar mandato político período de administração em uma sociedade e sendo considerados na concepções dos linguistas em termos gestão e administração como sinônimos a gestão no contexto escolar ela implica a participação ou seja a marca da política na escola entendido dessa maneira ao gerir a sala de aula o professor ele aproxima os alunos do conhecimento formal possibilita o estabelecimento de pontos entre a estrutura do aluno seus saberes prévios as teorias e os conhecimentos curriculares aí já nos diz Garrido 2001 a gestão da sala de aula tendo na figura do professor um mediador contempla um conjunto de atividades que planificadas organizadas possibilitam consolidar o espaço da sala de aula com atividades educativas desencadeadoras de interesses coletivos mediar é desencadear ações capazes de fazer o aluno sentir a necessidade de aprender ações que permitam acessar o conhecimento de apoio para aprendizagem para que a aprendizagem efetivamente aconteça antes de discutir sobre as múltiplas possibilidades de organização didática da sala de aula vale dizer que muitos teóricos da área educacional tem insistido na necessidade de ressignificar o que é sala de aula ampliando o espaço educativo para além das suas tradicionais quatro paredes considera-se aqui sala de aula como todo espaço educativo que possa entender como educativo ou seja qualquer espaço onde se processe o ensino e a aprendizagem sobre a supervisão de um professor podendo ser a cantina pátios escolares bibliotecas ou até outros ambientes extramuros escolares onde se faça presente a relação professor e aluno segundo Amaral 2005 é errado supor que a verdadeira relação do ensino se estabelece entre o professor e cada elemento da turma se com isso se considera que quando um professor se dirige a um membro da turma ele está exclusivamente ensinar aquele determinado aluno e esta raiz é esta a raiz da importância que Dave atribuiu a turma como instituição social tanto para aquilo que o professor pode ensinar como a qualidade do seu ensino influenciada pela estrutura da turma o tipo de criança que contém a maneira como é selecionada e organizada o seu lugar dentro da sala de aula dentro da escola ensinar uma criança sozinha é muito diferente e não necessariamente melhor do que ensiná-la quando integrado numa turma se ensinar fosse idêntico a falar para então ensinar para uma turma seria inevitavelmente pior mas mesmo numa turma autoritária o aluno pode aprender com as perguntas que os seus companheiros fazem e com a relação do professor a essas perguntas quando a discussão ela é encorajada pelo professor isso torna-se ainda mais óbvio e se a turma for dividida em subgrupos para trabalhos de colaboração cada aluno tem ainda mais a ganhar num pequeno grupo o aluno aprende a explicar-se a comunicar a compreender a criticar e aceitar a crítica digo pode aprender e não vai aprender dado que a aprendizagem não é nunca automática como por vezes se julga será talvez melhor dizer que X ensina alguém na classe considerando como o caso extremo aquele em que X só ensina uma única pessoa a questão que se consiste em saber qual a melhor turma para que o ensino seja mais eficaz isto é se a criança é melhor ensinada em pequenos ou em grandes grupos em classes com níveis intelectuais semelhantes ou em classes diversificadas e é mais uma vez uma questão empírica de novo é necessário chamarmos a atenção para o fato de que não pode haver uma resposta geral algumas crianças conseguem aprender melhor inseridas em turmas pequenas outras em turmas maiores algumas em classes homogêneas outras em classes diversificadas alguns assuntos apresentam-se e prestam-se melhor de serem ensinados em certos tipos de turmas outros em outros tipos considerando a grande diversidade de que é o poder a ser ensinado e dos alunos que podem ser ensinados é isso pelo menos que devíamos esperar encontrar segundo Zabala nosso grande mestre de 1989 trata ele trata como propriedade das questões relativas a organização das classes e esclarece existe diferentes formas de agrupamentos de alunos que são determinadas pelo seu âmbito de intervenção grupo escola grupo classe totalidade do grupo grupos fixos e móveis grupo escola atividades que envolvem todos os alunos da escola assembleias apresentações culturais e etc grupo classe normalmente refere-se a grupos etários sendo possível variá-los de acordo com a situação proposta por meio de exposições orais trabalhos em duplas grupos e atividades individuais utilizando-se das estruturas do grupo fixos e móveis entendendo que existe diferentes possibilidades de agrupamento para a organização do trabalho em sala de aula é importante reconhecer que essa definição da organização do espaço do mobiliário está associado aos encaminhamentos efetivados pelo professor no processo ensino aprendizagem as concepções que o professor tem sobre as reações dialógicas no ambiente de sala de aula no que respeito a organização da classe Cordeiro ele é bem claro ele deixa explícito que não há por que postular a adoção de um modelo pedagógico único que implicaria a padronização das relações pessoais na escola na sala de aula e no ensino e aprendizagem as contribuições deste autor chamam a atenção para o fato de que ao optar por uma só forma de organização do ensino o professor estabelece uma relação única com seus alunos limitando as relações pedagógicas que podem vir a ser construídas relações essas que tendo como referência não somente a organização dos grupos fixos em sala de aula carteiras enfileiradas mas organizando o trabalho pedagógico e privilegiando diferentes formas de organização dos grupos na sala de aula Zabala ainda nos diz ele ressalta que o agrupamento mais tradicional constituído de 20 30 40 alunos e onde se trabalham os mesmos conteúdos com os mesmos professores é denominado ensino simultâneo que nós vimos lá em cima ali prioriza-se a exposição do professor entendendo que todos aprenderão os conteúdos ao mesmo tempo e da mesma maneira desconsiderando o fato de que o grupo de alunos ele é heterogêneo o que nós falamos que da importância de se entender que não existe uma sala homogênea o mesmo autor chama a atenção para a organização dessa classe em equipes móveis de formas flexíveis prevendo o trabalho em grupos constituídos por inúmeros né por diversos alunos os motivos que justificam os grupos os móveis sendo diversos embora o principal seja a necessidade de atender as características diferenciadas de aprendizagem dos meninos e das meninas posto que essa estrutura permite distribuir trabalhos em pequenos grupos é possível que o professor atenda aqueles grupos de alunos que mais os necessitem né que distinguam as tarefas a serem realizadas conforme possibilidades e interesses ou que exijam diferentes níveis de elaboração perceba que o autor traz diferentes contribuições no que se refere a organização dos grupos em sala de aula entendendo que para a dinamização do trabalho pedagógico é pertinente diversificar alternar as atividades grupais individuais tendo como referência os objetivos de aprendizagem definidos pelo professor e o desenvolvimento do aluno no processo de escolarização nós vamos agora ler um trecho de Amaral e do Veiga também é em que o o que é o trabalho de grupo que a gente tanto fala e a gente né não deixa de forma explícita para vocês o trabalho de grupo entretanto é uma técnica didática utilizada com a finalidade de promover a aprendizagem de determinados conteúdos sejam eles de natureza cognitiva afetiva ou social a propósito um bom trabalho de grupo ele deve procurar contemplar simultaneamente essas diferentes dimensões da aprendizagem as primeiras compreensões sobre esse tema terão o respaldo teórico dos estudos de Bonartz em 2003 na obra este trabalho ele ele mostra que em pequenos grupos dentro da sala de aula ele consegue discutir conceitos relativos à organização dos grupos trazendo significativas contribuições o trabalho em grupo então gente ele é determinado pelas condições incrementa a qualidade da aprendizagem favorecendo a aquisição de conhecimentos de alunos e alunas através da interação entre eles somente por essa razão estaria justificada a sua utilização de maneiras sistemáticas nas salas de aula não podemos desconsiderar as enormes possibilidades surgidas pela interação entre eles bem pessoal estamos finalizando hoje a nossa aula 2 e vocês perceberam que ela foi de cunho muito teórico então eu peço a vocês que se possível vocês façam que vocês vejam que vocês visualizem mais de uma vez e as dúvidas que estiverem como nós já falamos vocês podem postar no fórum pertinente a essa aula 2 e vou deixar para vocês como sempre uma pergunta um questionamento e dessa vez é um questionamento direcionado ao que nós falamos hoje um questionamento bem heterogêneo bem individual próprio de cada um de vocês para que possamos conhecer também essa nossa turma né essa nossa a sala de aula de vocês como que vai funcionar qual tipo de professor que você imagina que você será e uma segunda perguntinha nos descreva o seu professor que você lembra que você teve e que foi uma boa referência para você foi um prazer mais uma vez estar com vocês e nos encontramos no AVA para tirarmos essas dúvidas e para também para que eu possa saber o que foi respondido por vocês até mais o que foi Obrigado.